Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo desalo estrategista para começar a temporada de balanço do terceiro trimestre de 2024. Como de costume, o portfólio, do jeito que está nesse momento, a gente tem um início pela energia, da operação integrada de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, dadas justamente a quantidade de acontecimentos que a gente teve durante o tempo, que a operação está no portfólio, desde o IPO, a gente teve ali a SEB, a compra da SEB, o Bridge Loan para a resolução da alavancagem e por aí vai. Então eu sempre aconselho os vídeos anteriores que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, super fácil de achar e justamente ajuda a compreender como é que foi o processo até chegar aqui. A gente começa com a estrutura acionária na tela, o controle da Iberdrola, a operação espanhola, a moda super bem, zero de problema com relação a isso, a evolução do preço, desde a última análise na tela, sem grande oscilação, algum nível de subida e ainda assim longe de algo vagamente racional. Aqui vale dar uma ideia da discrepância com um fator só, a abertura de capital foi nos 15,65%, a gente tem hoje o preço que se encontra em 19,05% e durante o período da operação, durante o período do IPO até aqui, a gente teve o EBITDA da caixa crescendo 97%. Então, assim, não vejo qualquer, qualquer sentido vago na precificação. E você poderia dizer, ah, mas está crescendo e tal, EBITDA, por causa desse momento agora, ou um momento mais positivo. Não, a operação tem aqui uma estrutura bem mais engessada por trabalhar em infraestrutura elétrica de modo que ela entrega um resultado muito consistente com as recoscilações bem menos agressivas. Então esse EBITDA caixa com um crescimento de 97% é algo consistentemente entregue. O trimestre com a operação financeira levemente pressionada por revisão de tarifas e final do contrato da Terra em Pernambuco. O contrato de venda de energia e gás encerrado em maio, como a gente vê pelos destaques na tela, isso deve ser mitigado nos próximos períodos aí, pela antecipação do início do contrato de reserva de capacidade, o que acaba sendo positivo, a operação rodando super, tá? Destaques na tela para informação, só para quem quiser ir pausar e tal, fechamento de gravidade do COSEN, nada que chama de direção, acho que é COSEN, sem muito explorar, sem novidades no direcionamento da venda da Terra em Pernambuco, sem novidades no direcionamento da saída da Belo Monte também, ambos que eu vejo como muito positiva, a saída da Terra em Pernambuco e da Belo Monte, tá? Passando ao operacional financeiro, a operação na verdade, os projetos de implantação na tela, 100% de transmissão de energia no momento, praticamente todos próximos ali de finalização, até o momento parece ser o fim do ciclo de investimento em transmissão, o que deve começar a liberar forte caixa, certo? Começa a ter uma demanda bem menos agressiva por esse tipo de projeto e começa a liberar o RAP contratado aí pelos projetos de transmissão finalizados. A abertura do CAPEX, por exemplo, mostra ali a demanda que tem de capital para investimento nesse tipo de projeto, como agressiva, como relevante a liberação de caixa deve ser forte para distribuição de capital ou outros empreendimentos que ela veja como interessante. Na tela temos o CAPEX justamente para poder avaliar aí o restinho, tá? O DELGES básico da operação mostra uma receita operacional líquida com 23% de crescimento ano contra ano, o EBIT da caixa com uma queda de 5% ano contra ano, a margem ainda 21% versus 27,2%, muito aqui pelo crescimento forte da receita operacional líquida e a leve queda do EBIT da caixa, explicado justamente anteriormente, tarifas e termo Pernambuco, comentado ali no começo da análise, certo? A origem do EBIT dos 9 meses de 2024 na tela, justamente para dar uma ideia do que vem de redes, que inclui distribuição e transmissão, e o restante ali, que é a comercialização a termo Pernambuco e as operações de energia sustentável, o lucro líquido ajustado com queda de 7% ano contra ano, nada que chame a atenção negativamente, os ajustes aí são por questões pontuais e não caixam, tá? Elas são todas explicadas na análise, nos documentos da empresa, inclusive na apresentação se quiser, eu não vejo por que ficar abrindo uma por uma aqui. Resultado levemente menos positivo, a entrega consistente da operação desde a IPO. A alavancagem com leve queda, com leve aumento, desculpa, leve elevação, indo a 3,43 vezes dívida líquida sobre o EBIT, desde 3,27 vezes dívida líquida sobre o EBIT no trimestre anterior. Muito alinhado, zero preocupado, custo médio com leve redução, indo a 10,6% versus 10,8% no trimestre passado. E a duration ali, basicamente, estável em 5,61 anos, o prazo médio, né, da dívida, versus 5,56 anos no trimestre passado. A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO, foi justamente a posição composta na entrada do IPO, ativo muito bem posicionado, com a operação muito bem rodada, a parte técnica e a parte operacional financeira, é o preço ainda com espaço considerável para subir, que é justamente o que a gente está guardando, ainda não faz sentido sair do posicionamento ali, a infraestrutura elétrica, especialmente na operação que roda também, e que está tão descontada nesse momento. E dúvida, dúvida do assunto no Instagram, é uma roupa e investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!